Olá meus amores, é a Renatinha Altamente Online, aqui falando diretamente do Supergirls, do nosso portuário Stadion, é isso mesmo? Santos Sampa, e a Renatinha está aqui com ela, é a Pamela, que lutou categoria 52kg, da equipe desses caras Sem fight, é isso mesmo? Vem de fightar, fightou mesmo Meus amores, Renatinha, vamos para a parte técnica, brincadeiras à parte, para a equipe sem fight de fightar Por que a Pamela venceu esse combate? Meus amores, irmão, é uma clássica, Muay mate, para matar, é isso mesmo? Renatinha, como assim? É isso mesmo, meus amores, te conto mais Ela vem de um histórico muito forte aí, de Muay mate, e a galerinha, os bastidores, os corners, pensaram em bastidores Cara, vamos armar uma estratégia diferente, porque como ela já está conhecida como boa de mão, vamos pegar outros golpes aí Nem te conto, aqui, foi o que deu foi mão, se ela entrasse sentada numa cadeirinha, elas ganhariam esse jogo Que isso, cara, quem vai falar disso comigo? É a Pamela, Pamela, conta pra mim que mão pesada dessa Porque olha o ombrão da bicha, velho, você não está entendendo, quem vai falar conosco é ela Fala, Pamela! Bom, é... mão pesada, né, por causa do meu treinador, da... Eu estou nervosa, ela está nervosa, hoje ela foge, hoje é o dia dela Do meu treinador, Leandro Rotten, né, e de Clau, que ele faz a minha preparação física Faz todo o procedimento, pra que eu ganhe força, existência, né Junto com o meu professor, né, a gente trabalha bastante, que é meu esposo Esposo, você está vivo? Quase, meu coração está... Pronto, seu! Em casa, como é que tudo resolve? Bem mansinho, falando bem baixinho, né? É, como no corno, né, falando só conversa, só conversa Vamos lá, conta aqui pra Renatinha, a sua estratégia de treinos Como é que você vê o seu psicológico aqui hoje, pro Portuários, fazer esse combate Por você já ser uma garota aí, famosa, pelarão, pesada Você treinou outros golpes, parece que clinch, tipo, me fala sobre isso Como é que você veio preparada? Assim, a gente treina muito tudo, né, clinch, faz aparador, né, corrida A gente está sempre buscando e está sempre evoluindo, né E meu psicológico, né, é sempre tranquilo nas lutas Só que dessa vez veio um pouquinho, meio abalada Porque eu deixei minha filha em casa, né, lá na Paraíba Ela não veio comigo, então eu fiquei um pouquinho meio assim Mas foi tranquilo, graças a Deus eu saí com a vitória, né Eu só tenho a agradecer Isso dói porque mexe no seu psicológico, é igual apartar o bezerrinho da mãe É, é, mas gratidão demais, né, a Deus, a todo mundo que ajudou, contribuiu com a minha viagem, né Ao pessoal que torce por mim, ao meu patrocinador, Karina, Nobuxo, a Federação também, Paraibana Que ajuda a gente bastante, meu treinador, Clau, personal fight, né Então, gratidão a todos eles que me ajudaram e é isso, o trabalho foi feito O trabalho foi feito, né, então eu só tenho a agradecer a todo mundo As equipes da academia também, lá de Campina, de região também, lá da Paraíba, que me ajudaram Você sabe falar para a Renatinha online, se eu te espremer mais um tiquinho e perguntar Por que mão? O que você me diria? Por que? É uma facilidade genética, é um... você se enquadra melhor nesse estilo Deixa eu saber por que Muaymati, por que mão? Rapaz, assim, as minhas primeiras lutas foram de K1 Ou seja, é mais volume de golpe, né Ela vem do K1, tô ligadíssima É, quando a gente passou para a parte do Muaytá e lutar, aí como eu já tinha esse costume de bater de mão, chuta, essas coisas, aí a gente só foi mais... Você só acrescentou volume de golpe, mas Muaytá é igual a Muaymati Isso Pra matar mesmo Força Tudo bem, prof? Tudo bem, graças a Deus Prof, você é marido e cru ao mesmo tempo? Exatamente, é Olha só, marido cru, cara Como é aí para você ser córner e marido ao mesmo tempo? Deixa a Renatinha saber um pouco dessa parte curiosa, cara É, o que tá rindo da minha cara Assim, é bem complicado porque eu tento manter o papel de córner ali, ter mais visão, mais cabeça, mais concentração Pra assistir a luta e saber o que é que tem que ser feito ali, julgar a luta, ver quem tá ganhando, como tá sendo, julgar de fora Só que é difícil porque mexe com o meu pessoal Então ao mesmo tempo que eu quero ser frio pra não torcer, mas pra olhar e ver também o que a outra menina tá sendo forte Pra gente tentar anular o jogo dela Eu não consigo porque eu fico torcendo mais do que dando as instruções Você fica muito bravo, aí não tem beijinho de noite, cara Eu fico bravo, quando ela erra eu fico bravo, eu fico elétrico, é complicado É complicado dividir, né, mas a gente tá conseguindo Já são 12 lutas já, né, aí a gente vai ganhando experiência já, 12 lutas, 12 vitórias, graças a Deus A gente vai ganhando experiência, eu vou conseguir não ter mais controle da emoção Quando o round começou, primeiro round, você como córner, você já imaginava que a adversária vinha pegar de mão, ou não? O que que você pensou na sua visão como córner, como é que você começou a ver o jogo Que momento que você sentiu que ela abarrou o adversário, deixa a Renatinha ouvir você, cara A gente sabia que ela vinha de mão, ela tinha as mãos fortes, batendo muito jab direto reto E a gente sabia também que ela clinchava e pesava, no clinch ela gostava de pesar Então ela ia cansar Como a gente veio da Paraíba, o voo é cansativo, a gente não come o que a gente não tá em casa A alimentação não é a certa, o descanso não é certo, o psicológico A gente não tava tão, não tava 100% fisicamente Aí o receio era ela vir clinchar pesando e acabar cansando a Pan Mas quando eu vi que ela ia ficar na trocação, eu falei Ah, então ela vai aceitar o jogo da gente, então vai dar melhor ainda Aí foi o que aconteceu, ela veio trocar de mão E trocar de mão na área de Pan é muito perigoso Que é o que ela mais sabe, ela é baixa, ela é muito forte Até hoje são 12 lutas e eu nunca vi um adversário pra não sentir a mão dela Nenhum adversário não balançou com a mão dela Rapaz, é a boa calzinha do bagulho Tudo bem, meu querido? Tudo ótimo, tudo ótimo E você, chega mais pra lá, deixa a Renatinha mostrar o seu rostinho Aonde você fica nas participações aí, nos bastidores Pra que ela, a Pamela, pudesse vencer esse belíssimo combate de Muay Thai É complicado, né, porque eu sou daqui, eles são lá do Paraíba Só que eu assisti umas lutas dela, conheci a menina também Então eu falei, ah, vamos trabalhar em cima disso A gente não veio pra fazer esse jogo, pegar de mão Não era, a intuição era pegar de mão Só que no intervalo a gente viu que a menina tava sentindo todas as mãos A gente falou, lá é a fonte E começamos a fazer esse trabalho, pegando de mão o tempo todo Foi aí que ela fez o seu dever de casa, né Pamela, aquela pergunta que não quer calar Como é pra você ouvir de forma simultânea, dois cordas de uma vez É igual a primeira e segunda voz, eles falam a mesma coisa no mesmo momento Você não pira, não mulher? A gente tenta não pirar, né, tenta procurar escutar eles Não pira, respira Respira Procura escutar eles pra fazer o que tem que ser feito, né Então é isso Domingou e vocês ganharam A Renatinha quer mostrar pra todo o nosso Brasil E aqui o canal do Youtube O nome da equipe de vocês Falado bem alto aqui no microfone Um, dois e... Fui! Fui, meus amores!